750 a nota do conjunto cubano. Chegou a hora das brasileiras! Pra você já entrar no clima, veja só na imagem, você vai viajando junto com as brasileiras pra entrar nesse clima. A preparação para a apresentação. Vamos lá, toda a força pras meninas, Jéssica! Vamos juntos nessa! Força, meninas! Passando muita energia positiva, todo mundo em casa e aqui no ginásio, aí na torcida por vocês. Vamos lá, vamos lá com as meninas do Brasil! Chegou a hora, toda a concentração. É isso que vale, vale você curtir e torcer pelas brasileiras aqui com a gente. Vamos acompanhar tudo aqui no canal Olímpico do Brasil. Força, Brasil! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL